Pega a viola e a sanfona que eu tocava Deixa o limite da vez e maduro Pega o tom de leio e uma rede na varanda Tudo mais querido, as duas horas caçadas O Neste de Feira de Santana, Boa Volta E PUC Campinas Obrigado pela foto que eu fiz a palestra lá Temos, é que a gente tem que terminar esse programa aqui Maravilhoso, lindo, especialíssimo Começar a agradecer aqui a Fátima com a Bia Muito obrigado pela vinda A gente é que agradece Foi lindo mesmo, pra todos nós Obrigado Obrigado, viu Mano, Walter, muito obrigado Obrigado pela vinda Obrigado pela vinda, igualmente Obrigada, Serginho Obrigado, Serginho Como eu vi esse momento incrível aqui hoje, viu Nunca mais vou esquecer, obrigado Priscilia Paula, muito obrigado Obrigada, obrigada Obrigada Lucas Obrigado, Arlindinho Muito lindo, viu Obrigado, muito obrigado Muito obrigado Bing Muito obrigado 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 por tudo As três irmãs aqui Obrigado, viu Muito obrigada, Serginho Muito, muito, muito Obrigado, Sara Muito obrigado Adorei, viu Muito obrigado 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 Tá gelada, cara Mas Tá gelada Fica aqui Já agradecer, viu Obrigado pela vinda Obrigado pela história Representante Dessas guerreiras que tem no Brasil também Tinha muito Vamos lá Muito obrigado Tá bem, mãe Decorou Tua parte é tua parte Minha gente Tá terminando Altas Horas Platéia Obrigado, obrigado Obrigado pela vinda Minha gente Terminou Altas Horas Platéia linda Fernanda, meu amor Mãe do meu filho Do nosso filho Thomas Te amo Feliz dia das mães Um beijo a todas as mães Vou pedir pra você Saúde e alegria Vou pedir pra você Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você Gostar Vou pedir pra você Me amar Que eu te amo Eu te adoro Me lembro Joga a mão pra cima A semana inteira Fiquei esperando A te ver sorrindo A te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quero amar Se quero amar Se quero amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Eu vou sincero Isso é o que eu espero Então eu me vejo Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu espero só pra ver Se você é bem Eu te troco nessa vida Eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida A gente tem E ser feliz Por ser amado por alguém Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quero amar Se quero amar Se quero amar De jeito e maneira Não quero dinheiro De jeito e maneira Não quero dinheiro Eu quero amor Eu quero amor sincero Isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar A todas as mães do nosso Brasil A todas as mães do nosso Brasil Dona Raquel Um prazer ter você com minha mãe Beijo grande E Deus abençoe A cada um A todas as mães Obrigada Obrigado Feliz dia das mães Deus abençoe a todos Obrigada Gente Deus abençoe a todos